Portuguesa Santista e Matonense Os torcedores da PVM, muito boa noite! Pra você que tá assistindo o tape, é boa noite! Pra aqueles que acompanharam o jogo ontem pela manhã na cidade de Santos, no estádio da Briosa, a tradicional portuguesinha de Santos, é um grande prazer mais uma vez estar com você aqui no canal 58. Matonense enfrentando a portuguesa, Matonense definida de Cairo, Bife, o Diogo, Jadson e Diego Pituca. No meio campo, Jackson, Lucas, Michel, Tatuí, Tauan e Alamir. A portuguesa de Kleber, Vitor, Natan, Preto e Esquerdinha, Elifelton, Mike, Rico Edson, Igor e Guilherme, a equipe da portuguesa. O árbitro já consulta o seu cronômetro e você da TVM, canal 58. A imagem da cidade acompanha todas as segundas o tape completo. Lembrando que esta semana a Matonense não joga no meio de semana no campeonato paulista da segunda divisão. Aperta o árbitro, tá rolando a bola na segunda divisão. Lançamento aqui no meio com o Michel, Lucas, fez o lançamento errado, o Vitor vem para fazer ali a cobertura. Chegou o Jackson. Arbitragem paralisa, marca a falta. O Jackson disse, ele me segurou aqui, mas acabou marcando uma falta, favorecendo a equipe da Briosa. Edson vai para fazer a cobrança, lembrando que portuguesa e matonense buscando ali vitórias no campeonato, equipes tradicionais do futebol de São Paulo. Portuguesa já disputou a primeira divisão e a equipe da matonense também já disputou a primeira divisão. Neste mesmo gramado que você está vendo agora nas imagens, tivemos jogos memoráveis aqui. Lembra muito bem meu amigo Osvaldo Escabelo, que está aqui do meu lado na cabine central da TVM Canal 58. Vai para a bola Cairo para fazer a cobrança, começo de jogo aqui no estádio de Urico Mursa. E o interessante neste domingo pela manhã, que é um calor forte aqui em Santos, e a torcida Garra Azul mais uma vez presente aqui no estádio de Urico Mursa. Alugaram um ônibus e vieram prestigiar a matonense. Olha o Tatuí, boa virada de bola para Jackson. Michel, Alamir, vem de novo no campo de ataque, vai pela linha de fundo, Alamir, cruzamento para a entrada da grande área, chega bem para fazer o corte, Rico mete a bola pela linha lateral. Matonense começa já no ataque, Alamir. Bola colocada para a pituca, ele vem para a jogada de novo na entrada ali, chegou bem de novo na marcação preto para fazer o corte. Comecinho do primeiro tempo, placar de 0 a 0, com dois minutos do primeiro tempo aqui no estádio de Urico Mursa. Casa da Bateria tem para você Eliari Moura, com garantia e com detalhe. Ligou, pessoal, vai até você. 3384-2713. Alô, seu Clóvis, Casa da Bateria. Chegou Jackson. Bola colocada para o Tauan no campo de ataque. Muito balão nesse começo do jogo. Bola recuada aqui pelo lado direito com o Vitor. Lançamento no meio para ele, Velton. Bola virada lá na frente, o Biff chegou para a marcação, vem o Edson. Virada de bola para o Vitor. Carrega pelo lado direito. Tocou a bola no meio para a Mike. Vai para a linha de fundo. Tentou o cruzamento, chegou bem ali o pituca. E a bola sobra de novo com o Michel. Alamir. Recebe bem. Vira a bola lá pelo lado direito. Biff. Carregando no meio de campo. Bola tabelada com o Alamir. Recebe de novo pelo meio. A arbitragem não marcou nada. Chega de novo lá. Está valendo. Bola de novo na frente para a esquerdinha. Olha o cruzamento para a entrada da grande área para o Mike. Matonense tentou fazer aquela linha de impedimento novamente e foi surpreendida. Vitor. Bola sobra aqui atrás com o Jadson. Vira errado. Chega de novo lá pelo meio esquerdinha. Toque lá na frente. Estava ali o Cairo com a tranquilidade. O goleiro da Matonense. O interessante do goleiro da Matonense que apesar de ter tomado três gols nessa segunda fase, ele é muito tranquilo ali na meta. Bola lançada ali para o Michel. Pituca. Chegou o lateral fazendo falta o Vitor. A arbitragem marca favorecendo a equipe da Matonense. Comelli, drogaria, farmácia Nossa Senhora Aparecida e Comelli, droga dois, sempre ao seu lado. Atendendo em domicílio. Tem toda a farmácia popular para você. Tatuí. Bola desviada na entrada da grande área. Vem bem o goleiro Kleber para fazer a defesa. Bola lançada ali no campo de ataque para o Mike. Ele tenta evitar a saída de bola, não consegue. Lateral favorecendo a equipe da Matonense. Matonense parece que começou mais tranquila em relação aos outros jogos. Vem o Jackson. Respichou demais essa bola. E ela se perde pela linha lateral. Vai para a posse de bola a equipe da Lusa. Na hora de fazer seguro, não é só contratar. É ser orientado. E a Matonense Corretora de Seguros tem isso para você. Na Padre Nelson, 956. Alô, Luiz Rossi. 3384-6125. Matonense Corretora de Seguros. Bola colocada de novo ali pela ponta. Mas o árbitro já paralisava e marcava uma falta em cima do Tauã. Aliás, ele marcou apenas saída lateral. Olha o Tatuí. Tentou fazer ali o cruzamento. Bola solta para Lucas. Não conseguiu o domínio na entrada da grande área. Tatuí está atrás. Prende essa bola Lucas. Ali no campo de ataque. Tenta virar essa bola com o Tatuí. Chegou bem ali para a marcação, Elivelton. Último toque do jogador da Portuguesa. Placar de 0 a 0 informando Alto Posto Imperador. Combustível de qualidade era o Alto Posto Imperador. Bola lançada para o Igor lá na frente. Vem a Lusa. Pedindo ali na frente o Guilherme. Ainda Guilherme. Toca a bola na esquerda. Esquerdinha. Vira com o Mike. Tabelinha no meio com o Rico. Escapa da marcação. Recua a bola para o Preto. Natan. Preto. Virada para o esquerdinha. Deu certo ainda para a Portuguesa. Chega bem ali o jogador preto no campo de retaguarda. Olha a virada de bola. O Mike chegou na bola. Mas o Pituca apenas protegeu. A bola vai saindo pela linha lateral. Comida caseira, gostosa. É no restaurante Lanchonete Lopes. Rui Barbosa, 1.088. Fone 3, 3, 8, 4, 50, 99. Pituca chegou ali no setor de defesa. Tocou errado. O Rico vem. Faz o lançamento para o Vitor. Sobra para a Pituca. Alamir. Michel. Alamir de novo no campo de ataque. Dispara lá na frente. Mas chegou bem o Natan. Protegeu ali tomando a frente. Mas o Natan chega para a recuperação. Falhou. Olha o Alamir. Olha ali o jogador Tatuí batido para o gol. Fraco para a bola Kleber para fazer a defesa. E o Tauan foi lá para dividir com o goleiro. O árbitro já foi advertir o centroavante da Matonense. Sete minutos cravados da primeira etapa. A primeira chance real de gol foi do Tatuí agora. Que chutou até no gol. Mas foi fraco. Ele costuma chutar mais forte. Quando tem a sobra dentro da grande área. Roubada de bola do Michel. Tabelinha novamente na frente. Tentou fazer a jogada ali. Mas o Guilherme estava atento na bola. Faz o lançamento para Edson. Protege de novo no meio. Bola com ele, Velton. Virada de jogo no meio com o Rico. Lançamento lá na frente buscando o Edson. Portuguesa precisa da vitória em casa. Porque vem de uma derrota para a equipe do Tanabi. Está pressionada pela sua torcida. Quando o jogador Tauan fica caído ali na linha divisória do gramado. O árbitro não deu. Falta não. Marcou apenas lateral para a equipe da Portuguesa. Preto. Rico. Ele e Velton. Roubada de bola. Vem bola para Tatuí. Boa jogada na frente para o jogador Maicon. Tentou o lançamento ali para o Tauan. E o árbitro não está gostando do Tauan, não. Diz que ele está tentando intimidá-lo. Vem ali no setor de defesa. Lançamento para Vitor. Vai para o campo de ataque. Bola trabalhada de novo para ele, Velton. Chegou o Jackson. Não achou nada, Guilherme. Lançamento para Rico. Vem para o cruzamento, Mike. Bola foi cortada ali pelo... Pituca. Tatuí. Girada de bola de novo no setor de Mecancha. Vem trabalhando bola de novo ali. Tatuí que está retornando à equipe. Depois de ter expulso contra a equipe do Tanabi. Ficou de fora do jogo contra o Ecos. Tauan. Chegou ali na proteção. Bola foi afastada. Chegou melhor o Diogo. Mete a cabeça na bola. Ela vai se perdendo pela linha lateral. Revestilar e as suas promoções. Aproveite, hein? São muitas promoções na Revestilar. Você pode procurar a partir de amanhã na Revestilar. Na Padre Nelson. Sumiu quatrocentos e cinquenta e dois. Nova Matão. Três, três, oito, dois. Cinquenta, oitenta e três. E o árbitro marca lateral favorecendo a equipe da Matonense. Matonense bem mais postada, bem mais tranquila dentro de campo. Me parece hoje jogando fora. Tatuí. Lançamento lá na frente. Olha a bola ali no Igor. Chegou bem, Jadson. Chegou lá para fazer ali o Jadson o corte. A bola vem dominada ali com o Cairo. Lançamento lá na frente para o Tauan. Vai tentando o movimento de novo lá na ponta. Rola a bola mais atrás com o Bife. Chega lá para o campo de ataque. Lançamento para o Alamir. Olha a bola desviada pelo zagueiro preto. Quase que o Alamir sai na cara do gol. Pituca. A tabela ali com o Tatuí. Ficou caído. O árbitro não marcou nada. Ele abre os braços. Sempre lembrando que o Tatuí já está com o segundo cartão amarelo. Se tomar o terceiro já fica fora do próximo jogo. E ainda está correndo risco. Porque há um julgamento marcado para segunda-feira. Em relação àquela expulsão na cidade de Itanabica. Carregaram na súmula para o jogador. Marcando com vocês Supermercado Mortari. Família Mortari há mais de 35 anos atendendo o Matão e toda a nossa região. Marcando 11 cravados do primeiro tempo. O placar de zero para a portuguesa. Zero também para a equipe da Matonense. Vai para fazer a cobrança. Tatuí tem também ali o Jadson. Tatuí bateu firme na bola. Afasta a defesa. Chega ali marcando o Diogo. Tenta sair ali o Guilherme pelo lado direito. Aliás, lá pelo lado esquerdo. Acabou marcando muito a saída de bola. Matonense é lateral favorecendo a equipe de Matão. Matonense que volta a jogar em casa com esta mesma portuguesa. Somente no domingo. Matonense que vai ter a semana inteirinha para trabalhar. Olha o Michel e o Tatuí se atrapalharam os dois. Bola solta de novo lá para a esquerdinha. Trabalhando o Vitor. Mike. Trabalha a bola na entrada da grande área. Grande jogada do Mike. Foi para a linha de fundo. Faz o cruzamento. Jadson. Afasta a bola lá. Se perde pela linha de fundo. Posse de bola. Escanteio. Está marcando o árbitro. Para a portuguesa. Amanco. Ela toca do leão. Toca do leão. Caixas d'água. Aquecedor solar. Atendimento VIP para você. Na 28 de agosto. 1.291 no centro. Fone 3382-2913. Alô, Leão, Cerqueira, João. Toda a galera ligada aqui. Cairo. Chegou bem na marcação. Olha a bola com o Tatuí. Prendeu ali no meio de campo. Na hora acabou vacilando e perdendo essa bola no meio campo. Jadson. Bola pavelada com o Pituca. Lá no lado esquerdo. Sai para o jogo, para o bico da grande área. Cruzamento rasteiro. Bola fraca ali na entrada da grande área. Mas o Tauan chegou para roubar. Limpou. Vai fazer. Perdeu. Uma grande chance da entrada da grande área. Poderia até ter caminhado para bater essa bola. Tauan na cara do gol. Ele perdeu a chance de abrir o placar no estádio Oricomorça. Placar de 0 a 0. Foi a maior chance da maturância do jogo até agora. Cairo. E a Marra está com uma promoção imperdível para você. Uma pequena entrada em parcelas que cabem no seu orçamento. Você sai com a Fazer. Fazer que também utiliza etanol e gasolina. E a Marra Piva Motos. Bola solta de novo lá no campo de ataque. Vem ali na dividida. O Alamir tentou ganhar essa bola lá pela ponta. Perdeu o Jackson. Vem para o cruzamento. Bola na frente. Sozinho o lateral da equipe da portuguesa. Vitor faz o cruzamento. Gol da Lusa. Abriosa abre o placar quando a Matonense estava melhor no jogo. Com 14 minutos do primeiro tempo. Mike. Vibra o torcedor da Lusa aqui. Abre o placar contra a equipe da Matonense. E olha que o Cairo cantou ainda. Diz que está sozinho o lateral. 1 a 0 para a equipe da portuguesa. Abriosa abre o placar quando a Matonense estava melhor no jogo. Você viu que são os detalhes do futebol, né? Aquele ditado de quem não faz acaba tomando. Teve ali a chance o centroavante e o Tauan. E aí a Matonense acabou sofrendo o gol. Vem para a bola. Vai ter que ter muita tranquilidade para buscar o empate. Lucas. Vem para o Tauan. Para o Lucas. Tentou virar na ponta. Chegou de novo na cobertura. Setor de meia cancha. Olha o Jadson. Olha de novo o Mike. Jadson chegou na bola. Acabou tocando. Ela vai se perdendo pela linha lateral. Funileiros de alta capacidade. Uma cabine de pintura de alta tecnologia. Tem a Caputo Funilaria. Na rua Jundiaí 1221. Na Buscard. Fone 3382-2104. 3382-4050. Caputo Funilaria. Vai sobrando novamente ali no meio. Quando a arbitragem já paralisava. Marcava ali a falta. Favorecendo a equipe da Matonense. Aliás, ele marcava o impedimento. Do ataque da portuguesa. Informação para Supermercado Mortari. Marcando para você 15. 15 do primeiro tempo aqui no estádio. da Briosa. Supermercado Mortari tem açougue com carne saborosa, deliciosa, alta qualidade. Supermercado Mortari marcando para você. 1 para a portuguesa. 0 para a equipe da Matonense. Jadson mata a bola no peito. E ela sai pela linha de fundo em escanteio para a equipe da portuguesa. Distribuidora Santa Bárbara. Água mineral com este calor que está voltando. Estamos ainda no inverno, mas calor está forte. Distribuidora Santa Bárbara. Tem água mineral para você e também super gasbás. Ligue 3382-2104. 7 de setembro, 1542. Vai para a bola de novo lá no bico da grande área. O Cairo está preocupado lá no meio do gol. Placar continua 1 a 0 para a portuguesa. Bola desviada pelo Tauano, setor de retaguarda. Em buscar a Lamir. Tentou fazer o lançamento na frente. A arbitragem já paralisava. E marcava uma falta favorecendo a equipe da Matonense. Mecânicos gabaritados para o seu veículo. Inject Power. Inject Power na Minas Gerais 477 no Jardim do Bosque. Fone 3384-2508. Inject Power. Já marcava o impedimento, a bandeira lá. Tauan irritado. Reclamou. O Ape ficou olhando para ele, pedindo um pouco mais de calma para o jogador Tauan lá na frente. É claro que fica nervoso, né? Porque o time está perdendo por 1 a 0. Já estamos na marca de 18 minutos do primeiro tempo. Matonense que mais uma vez toma um gol aí no campeonato. Nesta segunda fase do campeonato paulista da segunda divisão. Lançamento na frente do Jardim. Mas a bola sobra com Cairo aqui no campo de retaguarda. Tauan protege aqui pela direita Diego Biff. E a bola sai pela linha lateral, favorecendo a equipe da portuguesa. E você deve estar observando, mas o Rai volta quando? Ele estava pronto para o jogo e acabou de novo no treinamento da sexta-feira, no apronto pela manhã, lá na Ibec. Se contundindo, ele teve que fazer ali uma sutura de 7 pontos na perna. O Rai, que já vinha de duas contusões na sociedade esportiva matonense. Que faz, hein? Vem para a bola, o torcedor da matonense tentando empurrar o time, mas está difícil. Bola cruzada de novo aqui no segundo, na segunda trave. Vem para a bola de novo ali o Vitor. Escapa da marcação. Guilherme tentou sair para o jogo, mas a bola já tinha saído ali pela linha lateral. Toda segunda-feira, logo após o Jornal TVM, você vê pela TV Matão, canal 58 e os jogos da matonense no campeonato paulista da segunda divisão. Matonense que ainda não tinha perdido no campeonato e ainda não terminou o jogo, é claro, mas está perdendo. O Jornal TVM, protege quando o árbitro já paralisava e marcava a falta do Jackson em cima do Guilherme. Está ali caído no campo de ataque. Placar marcando para você, torcedor 1 para a equipe da portuguesa. Gol marcado aos 10 minutos, jantou primeiro tempo 0 para a equipe da sociedade esportiva matonense. Informação para o alto posto Imperador. Qualidade no combustível na hora de abastecer alto posto Imperador. Vai para a bola ali, para a cobrança. O jogador esquerdinho aqui da direita vai levantar a bola lá no campo de ataque para o Igor. Foi para a bola, Guilherme. Olha a esquerdinha, bola cruzada na entrada da grande área. Chegou já, Adson, veio na dividida de novo no campo de retaguarda. Ela se perde pela linha lateral. Matonense que tem pressa para fazer a cobrança porque perde o jogo por 1x0. Matonense volta a jogar com esta mesma portuguesa, só que em Matão, no domingo, no estádio do Dr. Hudson Buque Ferreira. E só a vitória interessa ao time de Matão. Bola cruzada na entrada da grande área. Vem para a dividida, mas Esquerudinha tentou batida, a bola subiu demais. E se perde pela linha de fundo. É claro que nós temos muito tempo ainda de jogo, mas se a Matonense perder hoje aqui, ela fica com a última colocação do grupo. Por isso que seria até interessante um empate da Matonense aqui em Urico Mursa. Chegou bem Michel, Tatuí. Bola virada ali no meio com Tauan, não deu certo. Sobra de bola no meio com Edson. Lançamento novamente com Mike, autor do gol. Lança ali novamente no lado direito, Bustano Vitor. Quando a arbitragem já paralisava, marcava uma falta para a equipe da Briosa. Vai para a jogada novamente ali pela ponta direita, a equipe da Matonense. Na hora de comprar a sua bateria, a bateria tem que ter muito mais garantia. Tem que ter mais do que garantia. Tem que ter o atendimento de primeira da casa da bateria na Autônica Corrêa 2133 no Bosque. Fone 3384-2713. Alô, Clóvis e toda a equipe da casa da bateria. Vem para a bola ali, a equipe da Matonense, entrada da grande área. São dois jogadores na marcação ali na barreira. Vai, bola Mike, deixou para a esquerdinha. Bola lançada na entrada da grande área. Subiu o Tauan para fazer o corte. Vira a bola para a preto. Zagueirão tentou sair para o jogo. Bola virada na entrada da grande área. Chegou o Tauan. Pituca. Vira a bola lá na frente. Vem Tatuí. Mas muito forte essa bola. Acabou perdendo. Ela chega de novo aqui no campo de defesa com o Jadson. Tauan. Vai para a bola de novo no meio campo. Tauan. Adiantou demais essa bola. Poderia ter tocado para o Lucas ou para o Alamir que estavam lá no campo de ataque. Marcando 23 minutos cravados do primeiro tempo. Medicamentos, farmácia popular. É com a farmácia Nossa Senhora Aparecida, com a drogaria Comelli. E com a Comelli Droga 2. Atendendo você de Matão e toda a região. Abraço a toda a equipe da drogaria Comelli. Protege a bola. Quase 25 do primeiro tempo aqui no estádio da Briosa. Vem para a jogada aqui no campo de defesa. Chegou bem ali o Mike. Sobra a bola no meio com o jogador Michel. Tentou sair ali o centroavante Tauan. Mas o árbitro acabou marcando nada ali em cima dele. Recuperação de novo pelo meio. Jackson para Tatuí. Lucas. Lança a bola novamente no campo de ataque. Vem jogando lá na linha divisória do gramado para o Tatuí. Na hora da finta. Último toque do jogador da equipe da portuguesa. A bola vai pela linha lateral favorecendo a Lusa. Que vai vencendo o jogo por 1 a 0. Aqui em Ulricho Mursa. Seguro é importante. Tanto para o carro, para a empresa. Como também o seu seguro pessoal. É Matonense Corretora de Seguros. Trabalhando com as melhores seguradoras do mundo. Avenida Padre Nelson 956. No centro. Fone 3384-6125. Matonense Corretora de Seguros. Vai de novo aqui no campo de ataque. Bola lançada de novo lá na frente. Chegou aqui o Michel. Entregou errado. Mal na fogueira com o Pituca. Afasta. O Cairo dá uma dura ali atrás. O Michel chegou. Mata essa bola no peito. Vem na dividida ali o Jackson. Protegeu mal. Mas quem chega para o quarto é o Rico. Toca a bola. Ela vai saindo pela linha lateral. Marcando para você. 26. Informando o supermercado Mortar. E qualidade. Honestidade no atendimento. Olha o Alami. Protegeu na entrada da grande área. Tentou a virada de bola para o jogador Tatuí. E o Tatuí. Reclamou do toque do jogador Alami. Placar de 1 a 0 para a equipe da portuguesa. Matonense que teve até duas oportunidades antes do gol da portuguesa. Mas ficou difícil para a Matonense. Chegou ali. Caído o jogador da Matonense. O Tatuí. A arbitragem não marcou absolutamente nada. Olha a dividida errada. Olha a bola sobra de novo no mano a mano. Chegou de novo ali o Guilherme. No campo ele demorou para fazer o cruzamento. Escapou da marcação. Aí já não tem mais ângulo. Teve que virar o jogo para o Vitor. Ele vê Alton. E aí errou a bola. O Jadson. E a arbitragem marca. Falta para a equipe da portuguesa. Torcedor sente que ao momento está lá pressionando. Atrás do gol do Cairo. Ai para a bola. A equipe da Matonense de novo. Sofrendo ali uma falta. Uma falta perigosa novamente na entrada da grande área. Esquerdinha preparada para a entrada da grande área. Cairo está ali orientando. Lançamento para a entrada da grande área. Cairo sai para a fazenda defesa. Sai para o contra-ataque Michel. Faz o lançamento no meio buscando o Diego Bife. Bola para a Tatuí. Lançamento lá para o Michel na entrada da grande área. Tem a Lamir de novo no meio de dois. Bola sobra com o Michel. Bora tentou ali virada de novo na entrada da grande área para a Lamir. Chega de novo a defesa. E o Jadson chega ali na cobertura. Vai de novo protegendo essa bola aqui no campo de retaguarda. Aí perdeu o Jadson. Bola foi cruzada para a entrada da grande área. Quando o árbitro marca outra falta na entrada da grande área. Quase pênalti, hein? Quase pênalti numa jogada do Jadson. Ele bobeou. E aí a equipe da portuguesa ganha uma bola muito difícil novamente no campo de ataque. Restaurante Lanchonete Lopes. Comida caseira. Entrega rápida para você na Rui Barbosa 1088. 3, 3, 8, 4, 50, 99. O Cairo está pedindo mais apoio lá no setor de defesa. Está orientando toda a barreira. Vai para a bola a equipe da portuguesa. Pressiona. Quero o segundo gol aqui no estádio Unico Mursa. Bola lançada. Portuguesa chega para fazer o corte. Ela vai se perdendo pela linha de fundo. Mais uma chance desperdiçada para a equipe da Briosa. Pressão da portuguesa. Bola trabalhada curtinha com a esquerdinha. Vem para o cruzamento. Olha a cabeçada na entrada da grande área. Ficou caído ali o jogador da Matonense. Ficou caído ali o jogador da Matonense. O Igor também ficou caído. O Jadson já se levanta. E o Ligeiro, como é costumeiramente chamado, faz aquela sua evolução. Está entrando aqui a médica que atende aqui a equipe da portuguesa. O jogo está paralisado. 30 minutos da primeira etapa. Revestilar. Tem para você pisos, revestimentos de qualidade. Na Padre Nelson, com a 1.452 na Nova Matão. Fone 3, 3, 8, 2, 50, 83. Meia hora de jogo. E a Matonense não se encontra neste primeiro tempo novamente. Até começou bem o jogo. Depois que tomou o gol, começou a sentir novamente. Michel para Tatuí. E agora falta em cima do meio campo da Matonense. Placarte 1 a 0 para a equipe da portuguesa. Repito, se a Matonense não conseguir um resultado positivo hoje, tem que ganhar os dois jogos que tem dentro de casa. Situação complicada para o time de Matão no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Matonense que fez uma primeira fase impecável. Foi a melhor equipe da primeira fase. Olha o Tatuí. Bola batida para o gol. O goleirão segura firme o Kleber. Tatuí bate bem na bola, mas só que ainda não teve oportunidade de trabalhar ela lá na cara do gol. Chega de novo aqui na cobertura. O que a Matonense marcou de gols na primeira fase está fazendo falta agora nesta segunda fase. É até engraçado, né? Marcou muitos gols na primeira fase. E na segunda, está faltando muito. Vem para a bola o Vitor. Chegou bem ali na cobertura. O jogador de novo pelo lado esquerdo, o Diego Pituca. É lá, Peral favorecendo a equipe da Matonense. Alto posto Imperador, qualidade no combustível. Abasteça no alto posto Imperador. Avenida Maldante, 3410 no Parque Imperador. Tempo vai passando. Na marca de 32 minutos cravados desse primeiro tempo. Vem para a bola ali o jogador Tatuí de novo na cobrança. Ele bate firme lá para a entrada na grande área. A portuguesa vai se defendendo, ganha esse jogo. A portuguesa que vai a quatro pontos ganhos no campeonato com essa vitória. Chega bem de novo ali na cobertura. Afastou ali o Jadson. Bola com o Tatuí. Não consegue de novo o domínio no meio campo. E vem o contra-ataque da equipe da portuguesa, Edson. Vai para a entrada na grande área. Vai para o lançamento de novo. Bola foi cruzada na entrada na grande área. Olha o Mike. Bola rolada para o Vitor. Vem na entrada. Fez o toque fraco. Cairo sai para fazer a defesa. Tatuí. Escape a marcação. Vai lá pela linha de fundo. Capricha, Tatuí, que você sabe jogar, Tatuí. Bola virada de novo pelo meio com o Lucas. Entrada na grande área. Vai para a batida. Goleirão. Espalma. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. Grande chance da Matonense. Agora, apesar da distância, pelo menos a Matonense chutou para o gol. Preparado ali, Tatuí para fazer a cobrança. Na toca do Leão, você encontra tudo da linha Manco, com os melhores preços e a qualidade da toca. Na 28 de agosto, 1291 no centro. Fone 3382-2913. Bola Tatuí. Olha a bola desviada. Chegou o Jadson. Chegou para a entrada da grande área. Na hora da dividida, a bola se perde pela linha de fundo. Se irrita o Jadson. E dá para sentir mesmo que os jogadores da Matonense sentiram este gol no primeiro tempo. Kleber está deixando o tempo passar. 1 a 0 para a portuguesa. Resultado que não agrada o time da Matonense. 34 cravados do primeiro tempo. Vai para a bola de novo. Bola lançada de novo lá na frente. A Matonense vai para a jogada ali, protegendo de novo no meio. Chegou o Jadson. Sobra a bola para a Edson. Rola de novo lá na frente. Mas não conseguiu o domínio. Ela vai se perdendo pela linha lateral. A lateral novamente lá no campo de ataque para a equipe da Matonense. Tem cartão amarelo o primeiro do jogo. Vitor. Foi amarelado aqui na partida. Vai para a jogada de novo. Alamir. Protegeu ali para a entrada da grande área. Virou a bola. Michel. Protege a bola de novo na entrada da grande área. Na hora do lançamento ele tocou mal ali para o Pituca. Sobra de novo no contra-ataque. Vem Edson. Lançamento novamente na direita para a Mike. Lateral favorecendo a equipe da Matonense. E o Jadson está nervoso ali no setor de defesa. A Yamaha Piva Motors tem a Fazer para você. Com o etanol e gasolina você anda e economiza. Tudo isso você encontra na Yamaha Piva Motors. Na 28 de agosto, 1057. Tatuí. Na hora do domínio ele perdeu ali a bola. Chegando novamente ali no campo de retaguarda. Chega o Jadson com o balão lá para a entrada da grande área. Tauã chegou. Michel chega para a proteção. Mas a Matonense já fazia ali o Tauã. Estava impedido. O árbitro acabou marcando o impedimento lá no campo de retaguarda. Quase 40 minutos cravados do primeiro tempo. Chegou bem ali o Diego Bife. Aí carregando pela ponta direita. Tem Tatuí novamente. Recebe a bola pelo meio. Michel. Toca a bola de novo ali pelo setor de meia cancha. Erra de novo e ali Velton. Olha a bola lançada no campo de ataque de novo para o Guilherme. Arriscou o chute. A bola passa pela linha de fundo. Mais uma jogada espetacular do ataque da portuguesa. A Lusa surpreende. E a Matonense naquela linha de novo de impedimento. Sempre sofrendo com isso desde os jogos. Contra o Tanabi e também contra a equipe do Ecos, o Suzano. E está sentindo ali o zagueiro da Matonense, o Diogo. Placar de um para a equipe da portuguesa. Zero para a equipe da Matonense. Informou Caputo Funilaria. Seu carro tem problemas, Caputo tem muitas novidades para você. Caputo Funilaria. Atendimento de primeira. E tem substituição. Diogo não tem condições. Quem vai para o jogo é o Carlinhos com a número 15. Essa dupla agora que está jogando. Era a dupla titular no começo do campeonato. Carlinhos entra. Foi muito bem contra a equipe do José Bonifácio naquela última vitória da Matonense. No campeonato paulista da segunda divisão. Olha Michel. Virada para o Tauan. Volta a bola de novo com Tatuí lá pelo lado esquerdo. Vem de novo na entrada da grande área. Escapa da marcação. Já sofreu a falta. Já cobrada. A bola foi tocada de novo com Pituca. Volta a bola ali com Tatuí. Chega para fazer a cobertura de novo. Poderia ter arriscado ali o chute para o gol. Mas preferiu servir o Tatuí. Que estava entrando ali na entrada da grande área. Água mineral e supergras. Brás é com a distribuidora Santa Bárbara. 7 de setembro. 1542. 3382. 21.04. Preto. Chegou o Carlinhos. Tocou a bola de novo ali. O Cairo para Pituca. Recebe aqui pelo lado esquerdo. Faz o lançamento com o Tatuí que não está bem no jogo. Michel. Jackson. Pituca. Toque para Bife. Pituca. Rola a bola de novo com Michel. Tabelinha com o Tatuí. Falta em cima do jogador Tatuí no campo de ataque. Jogador da Portuguesa. O Vitor que já tem o amarelinho. Reclama. Braços abertos. Tatuí vai para fazer a cobrança na entrada da grande área. Estamos aqui quase na marca já dos 40. Informação para Inject Power. A sua mecânica ali na matinha do Bosque. Ai para a bola Tatuí. Bola batida para o gol. Olha o desvio. Vem Kleber para fazer a defesa. E ele é claro. Valoriza. Deixa. Gasta o tempo. Já que a Portuguesa ganha por 1x0. E a Matonense não encontra espaço ali atrás na defesa da Portuguesa. Pituca. Lateral favorecendo a equipe da Portuguesa. Não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Marcando agora 40 minutos desta etapa primeira de jogo. Informação para alto posto Imperador. Combustível de alta qualidade é no alto posto Imperador. Vai para a bola de novo Guilherme. Tem muito tempo ainda a Matonense. Mas precisa jogar muita bola. Fez o corte ali o Elivelton. E a bola já sai pela linha lateral. Vem aqui para a proteção o jogador da equipe da Matonense. Lateral favorecendo a Matonense. Tauã para fazer a cobrança. Matonense volta a jogar com esta mesma Portuguesa no domingo. Olha o Tatuí. Bola solta errada de novo. Vem o Alamir. Protege o Jackson. Bola virada lá na ponta direita. Mas chegou bem ali a defesa da Portuguesa. Esquerdinha. Chegou Carlinhos. Mas acabou perdendo essa bola. Era o contra-ataque da equipe da Portuguesa. Chegou o Jackson. Chega de novo ali no corte. A bola vai saindo pela linha lateral. Carlinhos chegou na proteção. A arbitragem já paralisava e marcava a falta em cima do zagueiro da sociedade esportiva matonense. Técnico João Batista. Preocupado. Ali no banco. Já teve um jogo tumultuado na última quarta-feira contra o Ecos. Foi muito cobrado pela diretoria do Grupo GAN. E é claro que a pressão sempre vem num resultado negativo. Mas vamos ver como que vai se comportar o time ainda neste jogo. Tatuí para o Michel. Michel tentou devolver de novo para o Tatuí. E aí não foi. Veio Carlinhos. Sai de novo ali no campo de retaguarda. A bola sobra com o Mike. Mas estava o Cairo sozinho ali no campo de defesa. Bife. Protegeu ali o jogador da equipe da Portuguesa. Ainda Bife. Aí não, Bife. Demora para soltar essa bola. Acaba perdendo a bola de novo ali na entrada da grande área. Fala do árbitro. Não marcou falta não. Mandou seguir. Olha o Bife. Carrega para o campo de ataque. Aí ele virou. Furou o jogador lateral direito da equipe da Portuguesa. Tatuí. Bateu para o gol. Bem Kleber para fazer a defesa. Não solta o Kleber. Segura o goleiro da Portuguesa. Estamos com 43. Dois para terminar o primeiro tempo. Jackson. Toca a bola de novo lá na ponta para o Tatuí. A bola foi cortada pela Portuguesa. Lateral. Favorecendo a equipe da Matonense. Informação para a Supermercado Mortari. Faça suas compras no Mortari. Final de semana. Assados especiais. Comidas deliciosas. Lá no Mortari. Aí o Michel. Vacilou o meio campo da equipe da Matonense. Aliás, eu não sei você, telespectador, que está assistindo pela TVM. Mas o Michel, dos jogos para cá, não sei o que está acontecendo. Não está jogando o grande futebol que sabe. Jackson. Corta a mão. Vitor sobra ali no rebote para a equipe da Portuguesa. Esquerdinha sai lá na esquerda. Mas ele preferiu para o Mike. Bola forte ali na ponta. Olha o cruzamento. Vai pintar cruzamento de novo para a entrada da grande área. Olha a cabeçada. Cairo. Chega para fazer a defesa. Torcedor pediu o gol ali. Dava impressão de longe que a bola, mas o cara estava dentro do gol. Essa que é a realidade. Olha o Lucas. Vira a bola de novo lá pelo lado direito. Bife. Mais o lançamento com o Lucas. Bola matada de novo no bico da grande área. Lucas recebeu. Tentou o cruzamento. Tauã de novo. A bola se perde pela linha de fundo. Outra chance desperdiçada pela Matonense para o empate aqui. no Urico Mursa. E o torcedor carinhosamente chama. Fala. Vai para a bola aqui no campo de retaguarda. Prepara ali para a jogada o goleiro Kleber. Prepara ali na entrada da pequena área. Torcedor está cheando ainda com aquele lance do Cairo lá. Diz o torcedor que o Bandeira está sendo imparcial. Jadson. Protege. Toca a bola ali com o Pituca. Vai descendo de novo no campo de ataque. A bola sobra ali com o Tatuí. A arbitragem já tinha paralisado o marcado. Falta aqui no campo de ataque. Favorecendo a equipe da Matonense. Vem para a bola de novo ali no campo de ataque. Vem o jogador Tatuí. Vai para o lançamento. A bola foi forte demais. Ela vai se perdendo pela linha de fundo. Apenas tiro de meta quando o árbitro apita. Fim do primeiro tempo. Um para a equipe da Matonense. Aliás, um para a portuguesa, Ronaldo. Zero para a equipe da Matonense. Gostaríamos que tivesse um a zero para a Matonense. Portuguesa Santista e Matonense. Em torcedor, estamos de volta aqui no Canal 58 para a etapa complementar. Matonense no primeiro tempo que perdeu por um a zero. Agora volta para a segunda etapa. Tem uma alteração. João Gabriel entrou no lugar do Michel, que não jogou bem. Novamente o Michel não foi bem na equipe da Matonense. Começa a ventar aqui em Santos. Vamos ver se vai ajudar a Matonense. Se esse vento vai empurrar essa má fase. Vamos ver o que vai acontecer. O árbitro está lá ainda consultando lá o João Batista. Conversando com o técnico. Agora sim, consulta lá o seu cronome. Está tudo em ordem. Vai começar essa etapa complementar. Conversando lá com os jogadores. O árbitro já está autorizando ali. Apita o árbitro. Bola rolando nessa etapa complementar. Vem fazendo aqui de novo no campo. Ele retaguarda saindo aqui o preto. Chegou menor ali. Na direita é o Bife. Olha o cruzamento para a entrada da grande área. A bola foi cruzada na frente. Olha o João Gabriel na hora da batida. Ele furou. Ela se perde pela linha de fundo. É tiro de meta favorecendo a equipe da Matonense. Comecinho da segunda etapa aqui no estádio de Comursa. Vitória no primeiro tempo da portuguesa por 1x0. Preparado aqui no campo de defesa. O goleiro Kleber. Que fez boas defesas no primeiro tempo. Bola lançada lá na frente. João Gabriel chega ali na cobertura. Toca bem ali na frente com o Pituca. Chegou de novo ali na entrada da grande área. Perde a bola. Vem o Livelto. Faz a jogada do meio com o Edson. Tentou fazer o lançamento na frente. O Guilherme chega lá no campo de ataque. O vento atrapalhou ali, mas ela sai agora pela linha lateral. Já foi colocada de novo aqui no campo de defesa. Jackson meteu a bola para a Alamir. Alamir tenta descer aqui no campo de ataque. Proteção de novo no meio. Alamir chega de novo no meio do campo. Pituca. Lançamento na frente para o João Gabriel. Chogou, chegou o Tatuí. Acabou vacilando de novo ali na entrada da grande área. A bola vai sobrando nas mãos do goleiro Kleber para fazer a defesa. Kleber vai lá no campo de retaguarda. O Preto chegou. Troca a bola no meio com o Edson. Lançamento do lado esquerdo para a esquerdinha. Para Guilherme. Vai para o campo de ataque quando o Lucas chegava aqui no campo de retaguarda para sair jogando. Lançamento à frente. Chega na cobertura a equipe da Portuguesa. Chega bem ali o Jackson. Protegeu mal. Edson vem de novo na cobertura. Vitor. Endesando lá pelo lado direito. Tentou fazer o lançamento no campo de ataque. A bola vem com o Lucas. Ele corta a bola de novo aqui no campo de ataque. Chega bem ali na proteção. O Rico mete essa bola ali pela linha lateral. João Gabriel. Cruzamento na entrada da grande área. Não deixou a bola passar ali o Preto. Vem trabalhando de novo a Portuguesa com o Elivelto. Boa rápida ali para a esquerdinha. Lançamento para o Guilherme lá no campo de ataque. Não foi na bola. Quem chega de novo o Jackson. Aliás o Jackson se atrapalhou. Foi a bola para Guilherme. Tentou o cruzamento. Jackson chega de novo aqui no campo de retaguarda. Sai de novo pelo meio. Prende de novo ali o trator Jackson. Tentou sair para o jogo. Pediu a falta. O árbitro não fez absolutamente nada. Edson vem de novo ali para o meio. Toca a bola para Vito. Chegou bem ali o João Gabriel. O árbitro marcava a falta do João Gabriel. Que levantou muito as pernas ali. Marcando a falta favorecendo a equipe da Portuguesa. Casa da Bateria. Tem para você Eliar. Tem Moura. Casa da Bateria tem toda a garantia possível para você. Casa da Bateria na Ottoni Correia 2133. No Bosque. 3, 3, 8, 4, 27, 13. Prepara a jogada de novo no campo de ataque com o Edson. Lançamento novamente à frente. Está impedido o ataque da Portuguesa. O Vitor. A Tonense que busca a sua primeira vitória nesta segunda fase. Está difícil o jogo aqui em Santos. Vem para a bola de novo a equipe da Lusa. Edson autorizado lá para a cobrança novamente no campo de ataque. Placar de 1 a 0 para a equipe da Portuguesa. Venta muito aqui no estádio Orico Moura. Olha a bola cruzada. Chegou lá de trás. Jackson para fazer o corte. Dá um bico na bola. Ela vai saindo pela linha lateral. Drogaria Comeli. Farmácia Popular. Atendimento nota 10 para você na Senhoria Frota. 1.865. Fone 3, 3, 8, 2, 17, 7, 3. Torcida da Matonense está quieta aqui no canto. Vai tentando empurrar o time também. Mas a torcida da Briosa é quem faz a festa por enquanto aqui no estádio Orico Moura. Olha o Pituca. Protegeu lá no campo de ataque. Acabou perdendo essa bola. Ela vai saindo pela linha lateral. Bola preparada de novo aqui no campo de defesa. Vitor fez o lançamento. Jackson chegou na cobertura. Não achou nada. Olha o Mike. Toca a bola para Edson lá no campo de ataque. Entrada da grande área. Vira a bola para a esquerdinha na entrada da grande área. Recebe lá no campo de ataque. Tentou fazer o lançamento à frente. Chegou Carlinhos protegendo. Bola de novo na frente com Rico. Tentou fazer a jogada lá no campo de ataque. Protege Alamir. Lança a bola lá no campo de ataque. Chega a zaga. Melhor. Vem para o corte. Vem o Livelton. Esquerdinha. Lançamento à frente. Vem para a jogada buscando o Mike. Chega na bola ali o Jadson. E a bola se perdeu pela linha lateral. Um vento fortíssimo aqui em Santos. Uma brisa. Que poderia ser uma brisa gostosa. Mas atrás tem um estacionamento. E a gente observa o pó. Que sobe aqui também. E atrapalha os jogadores da portuguesa. Estão jogando contra o vento. Olha a bola lançada de novo lá no campo de ataque. Se perde. Ela vai saindo pela linha de fundo. Tiro de meta favorecendo a equipe da portuguesa. Matonense Corretora de Seguros. Trabalha com as melhores seguradoras do mundo. Matonense Corretora de Seguros. Avenida Padre Nelson 956. No centro, fone 3384-6125. E o Kleber está lá. Contra o vento para a cobrança do tiro de meta. Ele toma a distância para fazer a cobrança aqui no campo de retaguarda. E a bola... Volta para trás a bola, hein? Tem que tomar muito cuidado a portuguesa que favorece a Matonense. Que está atacando contra o vento. A equipe da portuguesa. Prepara a jogada aqui no campo de retaguarda. Domina. Chegou ali o laperal Pituca. O árbitro marcou uma falta do Pituca. Ali no meio campo. Informação para alto posto Imperador. Combustível de qualidade é no alto posto Imperador. 1 para a portuguesa. Gol marcado no primeiro tempo pelo Mike. 0 para a equipe da Matonense. Ficou caído ali o Jadson. O árbitro já marcava ali uma falta no campo de retaguarda. Restaurante Lanchonete Lopes na Rua e Barbosa. 1.088. No Lopes é assim. Qualidade. Olha o Tauan de novo na cara do gol. A bola se perde pela linha de fundo. O goleiro Kleber sentiu ali, hein? Parece que sentiu um estiramento. O goleiro da equipe da portuguesa. E eu não me lembro do Tauan ter tocado no goleiro da equipe da portuguesa. Centroavante já perdeu aí três oportunidades no jogo. Já poderia ter definido a partida aqui no estádio Oricomurça. Foi mal ali o Tauan. Promoção especial. Louça para banheiro na Revestilar. A atendimento de primeira Revestilar na Padre Nelson. 1.452. Fone 3.382. 50. 8.3. Aí sendo atendida a equipe da Matonês. Aliás, o goleiro Kleber da equipe da portuguesa. Estou fazendo confusão aqui. Placar continua. 1 para a portuguesa. Jogo paralisado. Vai ser atendido ali o goleiro da equipe da portuguesa. Informando aqui. Oito minutos cravados da etapa final de jogo aqui no Oricomurça. Placar de 1 a 0 para a equipe da portuguesa. Informou o supermercado Mortari. Açougue, padaria, confeitaria, frios, varejão. Tudo isso tem no Mortari. Sim, Arinha Frota. Vai lá para a cobrança. Preparado novamente à frente. Jean está no aquecimento para a equipe da portuguesa. Vem bola de novo ali no campo. Ele retaguarda a bola trabalhada pelo meio. Ficou caído aí o jogador da Matonês. Lançamento à frente. Vem Carlinhos de cabeça. Afasta. Bola sobra de novo lá no meio para o Bífer. Ele faz o toque de novo na meia cancha. Tentou trabalhar com o João Gabriel descendo mais pelo meio. Chegou ali o Bife, mas o árbitro já paralisava e marcava falta a favor da portuguesa. Alto posto Imperador combustível de alta qualidade para você. Alto posto Imperador na Avenida Baldam, Parque Imperador. Telefone 3382-7338. E a portuguesa vai fazer substituição, hein? Vai sair o Vitor. E ele está colocando ali o Jean. Jean com a número 14 na equipe da portuguesa. Bola foi lançada lá no campo de retaguarda. Chegou o Diego Bife. Mais o toque lá no campo de ataque para o Tauã. Veio na dividida. Preto chegou aqui no campo de retaguarda apenas vem para fazer ali a defesa do goleiro da portuguesa. 11 cravados do segundo tempo. Informação para Supermercado Mortari. Qualidade e muitas ofertas para você no dia a dia. Aperal favorecendo a equipe da Matonense. João Gabriel. E o Tatuí que hoje não está sendo aquele Tatuí que nós vimos jogando em outras partidas. Tem outro jogador da portuguesa no aquecimento. Bola lançada lá no campo de ataque sozinho o Tauã. Chegou ali na proteção vem Carlinhos. Lança a bola lá no campo de ataque. Chegou ali o Jackson. Mas a bola vai saindo pela linha lateral. Lateral favorecendo a equipe da portuguesa. Matorense que volta a jogar em casa com a portuguesa. e se hoje terminar como está agora com o resultado de 1x0 a Matonense é a lanterna do grupo no campeonato paulista da segunda divisão. Informação para a Toca do Leão. A Manco é na Toca do Leão. Toca do Leão. Materiais hidráulicos. E a bandeira vai lá conversar com... Aliás, o Bandeira vai lá conversar com o jogador Jackson. E ali um princípio de confusão ali. E os torcedores... Os torcedores estão ali. E vai ter cartão, hein? Cartão para o Jackson. Amarelou para o Jackson, jogador da equipe da Matonense. Factor Car na Piva Motos e Amarra. Tem várias motos para você com preço que você vai gostar. Bola protegida na entrada da grande área. Lançamento ali para o Cairo. Olha a bobeira! Chega para fazer o corte. Afasta, tira de qualquer maneira. o que aconteceu agora com o Cairo nesse lance, hein? Olha a portuguesa também chegava ali no ataque. Bola virada errada. Edson. Guilherme. Sai para fazer o drible. A bola sobra com Tatuí aqui no campo de retaguarda. ainda Tatuí. Chega de novo aqui no campo de retaguarda. Vem para proteger ali o Jackson. Toca a bola pela linha lateral. A torcida da portuguesa empurra o time. e a Matonese continua no segundo tempo não se encontrando dentro de campo. Quando saiu essa bola novamente para a lateral tem pressa. Não tinha autorizado ainda. Estava rolando a bola segundo o árbitro. Estamos quase chegando na marca de 15. Tem jogador da equipe da portuguesa o Natan caído lá no setor de defesa. sentiu a contusão o jogador da portuguesa. Jadson vai lá mostrar para o Bandeira que ele foi atingido no lance. O Cairo vai lá fala para ele para de reclamar porque não adianta conversar. Placar de 1 para a portuguesa 0 para a equipe da Matonense. O Tanabia o líder do campeonato com 5 pontos quem diria. Tanabia que estava num grupo de só 5 times se classificou roubou 1 ponto da Matonense roubou 3 pontos da equipe da portuguesa empatou contra a equipe do Ecos e vai chegando bem próximo da sua classificação se vencer em casa os seus 2 jogos. Tem 2 partidas seguidas em casa. Tanabia para você ter ideia fez 4 pontos fora de casa. E agora o policiamento vai lá junto ao alambrado porque a torcida segundo o Jadson está atacando objetos para dentro do campo. e a Lusa tem substituição preto saiu o Jean número 14 entrando na equipe aliás o número 15 Anderson com a número 15 vem para a bola de novo aqui no campo de retaguarda Cairo time da Matonense tem que sair aí de trás toca a bola de novo a frente vem Pituca avança lá no campo de ataque não consegue fazer ali o toque a bola vai se perdendo pela linha lateral só fazendo uma correção quem saiu foi o Natan não foi o Preto foi o Natan bola batida para o gol ela fez uma curva e se perde pela linha de fundo tiro de meta favorecendo a portuguesa Caputo funilaria do meu amigo Dárcio tem uma cabine de pintura sensacional entregue na mão de quem sabe fazer Caputo funilaria ali próximo do Tribunal de Justiça do Trabalho bola lançada de novo a frente a Matonense não consegue segurar a bola lá no campo de ataque mesmo com as substituições o técnico João Batista não conseguiu ainda melhorar a equipe nesse segundo tempo João Batista bola virada ali com Pituca entrou para a entrada da grandeada para o Alamir a bola se perde pela linha de fundo outra grande chance desperdiçada pela Matonense nesse segundo tempo Pituca viu a entrada do Alamir a bola sai pela linha de fundo o goleiro Kleber apenas observa a saída TVM canal 58 a sua TV trabalha a bola de novo a equipe da Portuguesa aqui atrás olha o Carlinhos matando a bola no peito mais lançamento para a entrada da grande área o preto chega ali mas ela sai pela linha de fundo é tiro de meta favorecendo a equipe da Portuguesa distribuidora Santa Bárbara Água Mineral e Super Gás Brás é na distribuidora Santa Bárbara na 7 de setembro 1542 João Batista aliás João Gabriel Ronaldo ele chegava ali na entrada da grande área a arbitragem já paralisava e marcava uma falta a favor da equipe da Matonense Matonense volta a jogar contra a Portuguesa no estádio Dr. Hudson Buc Ferreira João Batista conversando ali com o Jadson passando instruções chega lá o Tatuí Jadson vem para a bola de novo aqui na entrada da grande área há um empurro empurra lá na entrada da grande área bola foi cruzada para a entrada da grande área mal a batida do jogador do Tatuí chega bem na cobertura vai com contra-ataque de novo o jogador Edson entrada aberta ali vem Edson rola a bola para a esquerdinha limpou o lance ela se perde pela linha de fundo tiro de meta ser cobrado aqui no campo de retaguarda Pituca de novo pela esquerda trabalhando a bola para João Gabriel recolhe para a entrada da grande área tem a Lamira à frente João Gabriel escapa da marcação se esconde para lá para cá chegou de novo para o corte Anderson o vento é forte se atrapalha de novo ali na entrada da grande área chegou Cairo Lucas Carlinhos levantamento para a entrada da grande área sai ali para fora tiro de meta favorecendo a equipe da portuguesa mecânicos gabaritados você sabe é na Inject Power Inject Power na Minas Gerais 477 placar de 1 a 0 para a equipe da portuguesa alto posto Imperador marcando para você 20 minutos desta etapa final de jogo João Gabriel tentou o lançamento lá para o Pituca muito forte a bola vai se perdendo pela linha de fundo para você entender torcedor telespectador que está acompanhando a nossa transmissão se a Matonense perder hoje aqui ela fica em último lugar para que ela chegue a classificação ela precisa vencer os dois jogos em casa somente isso leva a Matonense a se classificar até mesmo procurando o índice técnico vem para a bola de novo lá no campo de retaguarda chega a defesa afasta tira de qualquer maneira ali no campo de defesa chega ali o Mike protege bem lá no setor de defesa a equipe da Briosa vai passando o tempo a Matonense vai encontrando dificuldades para pelo menos empatar o jogo e está o Samuel no jogo ele tirou o Jackson para colocar o Samuel na equipe da Matonense as mesmas substituições que o técnico fez no jogo passado ele fez agora aqui em Uricomursa 22 cravados na etapa complementar vai trabalhando a bola de novo ali na entrada da grande área escanteio está marcando ali favorecendo a equipe da Portuguesa vai lá para a cobrança a equipe da Lusa placar de 1 a 0 para a Portuguesa agora que vai chegando o Esquerdinha é o torcedor da Matonense deve estar perguntando o que aconteceu com o time da Matonense primeira fase melhor campanha e nesta segunda fase não consegue fazer o que fez na primeira fase sabíamos da dificuldade que o time ia enfrentar nessa segunda fase todo mundo sabia mas não que o time pudesse apresentar um futebol tão abaixo em relação a primeira fase a gente sente que os jogadores também estão nervosos dentro de campo pressão na comissão técnica pressão também nos jogadores é claro que tudo isso quando a fase não é boa amigo situação fica complicada Edson está ali caído sendo atendido passa o tempo e nesse momento o importante é que tenha muita paralisação mesmo para que o jogo ainda tenha mais tempo para que a Matonense possa de qualquer forma um empate que seria um resultado nessa altura do jogo mas está difícil está saindo o Edson ali e vai lá para fazer a cobrança do jogador Lucas ele toca a bola novamente lá no campo de retaguarda tenta fazer a jogada ela vai se perdendo pela linha de fundo vai lá para a jogada a equipe da portuguesa você sente que os jogadores dentro de campo estão buscando de tudo para empatar sente um falando com o outro cobrando mas a dificuldade é muito grande vem para a bola Samuel olha o bife olha a entregada lá na frente para o Tauan chegou a zaga para fazer o corte Lucas toca a bola de novo novamente no meio campo Pituca Lucas lançamento a frente ganhou ali na velocidade pela ponta a bola vai se perdendo pela linha de fundo não é nada é tiro de meta favorecendo a equipe da portuguesa e o Edson está retornando a equipe da portuguesa da brilhosa aqui no campo de retaguarda lançamento a frente Lucas protege essa bola toca a bola com o bife bife cruza de novo lá na ponta para o Tatuí chega a zaga corta chega de novo lá no campo de retaguarda tenta fazer o lançamento a frente bola lançada de novo passou pelo Pituca veio com o Tatuí para João Gabriel mas chega de novo para fazer o corte ali o Natan Rico para Mike e aí o Jadson chegou duro em cima do jogador da equipe da portuguesa tem amarelo para o jogador da Matonense é quando a fase não é boa meu amigo as coisas acontecem casa da bateria do meu amigo Clóvis atende você na Autônica Correia 2133 no Jardim do Bosque fone 33 84 27 13 Matonense que não tinha ainda perdido no campeonato vai perdendo a sua primeira partida e numa fase que não pode perder vem Samuel Bife aqui no lado direito pelo meio com Samuel vai de novo para o campo de ataque Samuel e o árbitro não marcou a falta não árbitro não foi na do Samuel não vem o Lucas protege essa bola mas tocou por último no jogador da portuguesa vem para a bola o Igor lançamento para o Alamir mata no peito tentou sair para o jogo de novo foi seguro veio na dividida a arbitragem marca apenas tiro de meta para a equipe da portuguesa Drogaria Comeli atendimento VIP para você o que é um atendimento VIP você liga eles levam o medicamento na sua casa 3-3-8-2-17-7-3 vai lá para a bola de novo no campo de retaguarda a equipe da portuguesa a bola levantada a frente João Gabriel perde a bola Edson vem de novo no meio vai carregando lá no campo de ataque o Jadson protege aqui no setor de retaguarda tentou fazer ali o domínio tira afasta a bola vai se perdendo ali pela linha lateral e a torcida gosta empurra seu time e com a maior sinceridade não vejo a portuguesa um timaço de futebol não a matonense que não está jogando da forma que vinha jogando no campeonato paulista da segunda divisão bola enfiada lá para o Tatuí chega de novo a frente o Tauan foi na bola não achou absolutamente nada é lateral favorecendo a equipe da matonense que tem pressa para fazer a cobrança o tempo passa como dizia Fiore Giliotti e nada acontece para a matonense olha o bife entrada na grande área tentou proteger de novo o furo mas o Kleber estava lá para fazer a defesa matonense corretora de seguros é muito importante você ter seguro e a matonense tem uma equipe fantástica de atendimento para você nasce na linha frota 1865 na Buscard ligue 3382 1773 Mike vai para a jogada de novo na linha de fundo olha o cruzamento bola passou vem ali para o Guilherme na entrada da grande área recebe vai para a linha de fundo tentou ali a proteção o Lucas chega na entrada da grande área falta marcada favorecendo a equipe da portuguesa vai para 30 minutos de jogo aqui no estádio Unicomurça matonense perde mais uma no campeonato aliás perde mais uma não desculpe perde a primeira no campeonato paulista da segunda divisão matonense volta a jogar somente domingo vai ter a semana inteira para recuperar todos os jogadores que estão no departamento médico para ver se o time melhora com a volta daqueles que estavam jogando como titulares vem para a bola de novo ali na entrada da grande área vai lá o jogador Edson tomando distância ali na jogada fez o cruzamento fechado o Cairo manda a bola pela linha de fundo escanteio marcado favorecendo a equipe da portuguesa restaurante lanchonete lanchonete Lopes na rua Barbosa 1.088 fone 338 4.50 0.09 comido a caseira é no Lopes e tem de novo cartão para o jogador da equipe da portuguesa preparado para fazer a cobrança do escanteio placar de 1 a 0 para a equipe da Lusa vai para a bola autorizado na entrada da grande área estão os jogadores olha o cruzamento fechado olha a cabeçada de novo chega ali no meio chegou o Mike bateu para o gol Cairo de novo para fazer a defesa o Bandeira vai lá fala para ele jogar defesa muito importante do goleiro da Matonense que agora é o capitão do time vai lá o Edson de novo vai para fazer a cobrança o Edson cruzamento fechado saiu Cairo não achou chegou já Edson corta vem para o Tatuí foi derrubado aqui no campo de defesa a bola lançada de novo lá na frente o Kleber goleiro da portuguesa sai aqui no setor de retaguarda para fazer a defesa chega de novo a bola pela linha lateral favorecendo a equipe da portuguesa promoção na revestilar todo dia dia de promoção você está reformando você está construindo muitas novidades na revestilar e olha só o técnico Paulinho Kobayashi tirou o Edson porque já está com o cartão amarelo para colocar o número 17 o Rodrigão Rodrigão que foi contratado e já jogou no Palmeiras no Santos vai fazer a sua estreia vai estreando aí o jogador o Rodrigão bola lançada de novo lá no campo de Apeca ela se perde pela linha lateral lateral favorecendo a equipe da Matonense Matonense que vai ficando com dois pontos no campeonato Alamiro tentando buscar essa jogada lá na linha de fundo e o árbitro só dá tiro de meta favorecendo a equipe da portuguesa Matonense volta a jogar com a mesma portuguesa no estádio doutor Hudson Buc Ferreira no domingo não tem jogo na quarta fira vem pra bola a bola lançada lá no campo de ataque sai a zaga vem ali o Lucas Tatuí prepara lança a bola curtinha ali atrás olha o cruzamento de novo lá pela ponta com o Samuel e a bola muito forte vai se perdendo pela linha de fundo Supermercado Mortari entrega não cobra frete aceita todos os cartões de crédito Supermercado é Mortari vai lá pra cobrança o Rico no campo de retaguarda um para portuguesa zero para a Matonense é a primeira derrota da Matonense no campeonato todo olha o Tatuí bola enfiada ali pro Pituca chega de novo na proteção vem o Lucas chegou também o Bife toca a bola ali de novo no setor de retaguarda vem pra Lucas ele pede aproximação de novo no campo de ataque o Bife não conseguiu agora sem o domínio mas acaba perdendo novamente a bola bem esquerdinha e o árbitro já marcava o impedimento no campo de ataque bola trabalhada aqui atrás com o Jadson Samuel Tatuí Tatuí vem pra proteção de novo lá pela ponta toca com João Gabriel volta a bola pra Tatuí devolve a bola ali rápido na esquerda pra João Gabriel chegou Alami e o árbitro paralisa a marca falta alto posto Imperador combustível de alta qualidade pra todo pra toda Matão alto posto Imperador informando pra você 35 cravados da etapa complementar Preto afasta ali de novo no campo de retaguarda bola lançada de novo aqui no setor de defesa chegando aqui pela portuguesa a bola se perde pela linha lateral Matorensi buscando gol de empate a qualquer custo Tauã apagado lá na frente sozinho chega de novo no contra-ataque olha o Jardson protegeu bem no campo de retaguarda pro Carlinhos vira a bola de novo ali na ponta Pituca lança a bola de novo com o Lucas lança essa bola novamente a frente e o árbitro já paralisava e marcava uma outra falta do João Gabriel o João Batista fica super irritado lá no banco e não é pra menos nesse segundo tempo o árbitro tá complicando toca do leão é a manco na toca do leão você tem tudo em hidráulica ligue 3382 2913 toca do leão árbitro não tinha autorizado diz que a bola tava rolando ela não estava parada totalmente vamos pra 37 minutos cravados na etapa complementar vem protegendo aqui o Bife faz o toque pra Carlinhos vira a jogada na entrada da grande área pra Tauã passando a bola de novo ali pro Bife chega Carlinhos de novo no campo de ataque olha o cruzamento lá na ponta pro João Gabriel olha o cruzamento forte na entrada da grande área muito forte ela vai se perdendo pela linha de fundo tá difícil a situação pra Matonense quase 40 minutos cravados da etapa complementar Matonense volta a jogar com a mesma portuguesa no estádio doutor Hudson Buc Ferreira e ainda tem o Tanabi não pode pensar sequer em perder pontos mais daqui pra frente no campeonato aquela gordura que o time tinha vai perdendo com esta derrota hoje pra portuguesa torcedor tá ali fazendo uma festa o torcedor da portuguesa portuguesa que ainda não tinha conhecido uma vitória no campeonato você vê como é a situação do campeonato a portuguesa já perdeu uma também dentro de casa tava mal e se recuperou e o jogo ainda não acabou aqui no estádio de Uricomurs agora o que preocupa toda a imprensa de Maton a diretoria é de que o time não é mais aquele da primeira fase é claro que teve baixas aí teve muitos jogadores que ficaram de fora olha a bola batida pro gol o Cairo vem pra fazer a defesa estava sozinho ali o Rico pra batida vem Samuel vai virar o jogo de novo lá na esquerda vem pra Tatuí João Gabriel não dominou olha o Igor frente pra bola protege o Lucas aqui no campo de retaguarda toca a bola na esquerda para Pituca não consegue parar a bola no chão quando o jogador da equipe da portuguesa comete a falta quase 40 minutos cravados passados aqui em Santos Viva Motos vai pra bola matonense Itauã de novo pressionado ali pela zaga ele tá pedindo ali o seguinte segundo ele não veio ninguém ele protegeu mas não tinha ninguém pra tocar a bola na entrada da grande área vem o Jadson já tem o cartão amarelo o Jadson quando o árbitro marca a falta em cima dele vai terminando aqui o tempo regulamentar nessa etapa complementar a matonense que busca o gol de empate tá difícil a partida aqui no estádio Rico Mursa vem pra bola de novo olha a jogada pra entrada da grande área veio o Tatuí em cima do Pituca que situação hein Pituca tava na frente da bola e aí chegou o Carlinhos cometendo a falta em cima do Igor centroavante da equipe da portuguesa 40 minutos cravados na etapa complementar e formando alto o posto Imperador mais uma vez explicando pro torcedor que nada tá perdido mas agora obriga a matonense a vencer os dois jogos em casa e buscar um empate fora contra a equipe do Wex Suzano para se classificar a matonense não pode nem pensar em perder ponto em casa na partida contra a portuguesa tá saindo aí o Igor jogadores da matonense vão segurando o jogo aqui atrás vai pra bola de novo aqui no grande ciclo do gramado preparado novamente a frente jogador da equipe da portuguesa bola foi cruzada de novo para a entrada da grande área chegou de novo na cobertura campo de defesa vem pra bola de novo Elivelton chegou Samuel virou ali a bola de novo para a entrada da grande área chegou Samuel o árbitro já paralisado e marcava a falta falta marcada aqui no campo de retaguarda matonense até que teve um começo bom no primeiro tempo teve chances até com o Tauan mas aí tomou o gol e o time não se acertou mais dentro de campo digo para o torcedor que está jogando até pior do que na partida contra o Ecos vem pra bola Samira agora é tudo no Bumba meu boi Pituca vai bola virada de novo no meio sobra ali no campo de ataque ficou caído João Gabriel arbitragem não marcou absolutamente nada vai de novo na frente Matonense quer um empate busca um empate ainda Lucas vira a bola lá com o Tatuí prende a bola novamente na entrada da grande área cruzou bola para a entrada da grande área chegou o Alamir protegeu essa bola mas o Igor está sozinho lá na frente tem o Mike também não deu certo a virada João vem aqui no campo de cataguarda lança a bola na ponta para Pituca tem Tauan na entrada da grande área Pituca arriscou Klaber goleiro não solta nenhuma bola 43-2 para terminar o tempo regulamentar o amigo Renato está desesperado lá na cabine 7 vem para a bola Samuel faz o lançamento lá na frente para o Alamir Alamir roubou essa bola fez a jogada de novo na entrada da grande área poderia ter tocado a bola ali para o Diego Bife lateral para a Matonense trabalha essa bola novamente no campo de ataque Lucas de novo bola na entrada da grande área olha ali o jogador Bife cruzamento para o Tauan sobrou na frente bola sobra para o João Gabriel recolheu de novo na entrada da grande área tentou o cruzamento Tatuí cruzamento para a entrada Tauan Kleber e o Lucas chegava ali na frente cometia a falta Tauan perdeu a grande chance de empatar o jogo no finalzinho está dando 4 minutos me parece de acréscimo Kleber caído lá vem para a bola de novo aqui no campo de retaguarda vem para a bola de novo a equipe da Portuguesa faz o lançamento a frente sai bem o zagueiro protege essa bola Samuel virada de bola lá na ponta aí buscando de novo lá no campo de ataque Samuel João Gabriel vai arriscar o chute aí subiu demais ela se perde pela linha de fundo mais uma chance desperdiçada pela equipe da matonense 45 minutos vamos a 49 segundo o árbitro tvm canal 58 a sua tv olha a matonense de novo ali com o Tauan protege de novo no campo de ataque vem para a bola Mike aí já tinha saído Rodrigão deixou a bola passar lateral favorecendo a equipe da matonense lança mal a bola protege Lucas faz o toque para o Samuel lança a bola de novo para Bife Alamir grande jogada do Alamir individualmente cruzou para a entrada da grande área protegeu afasta ali vem o Mike bola sobra de novo para a linha lateral tem pressa nenhuma portuguesa para fazer a cobrança 46 placar de um para a equipe da portuguesa zero para a matonense matonense vai ficando com o último lugar no campeonato paulista da segunda divisão vem Jadson protege de novo essa bola lá na frente chega de novo aqui no campo de retaguarda vem bola de novo pelo meio e o Pituca demorou para soltar essa bola olha o Cairo chega ali no campo de retaguarda toca a bola de novo na ponta com Lucas vem Lucas de novo no meio vai com velocidade olha o Tatuí tocou errado Lucas poderia ter servido ali o Tatuí que estava no campo de ataque Tatuí protege essa bola de novo na entrada da grande área Tatuí cruzamento para a grande área a bola se perde pela linha de fundo escanteio para a equipe da Matonense quando tem o jogador da equipe da Briosa caído sentindo câimbras vai terminar o jogo aqui no estádio Eurico Mursa é o último lance da Matonense aqui no campo de ataque vai todo mundo lá para a entrada da grande área até o Cairo vai lá para a entrada da grande área jogo paralisado você assistindo pela TVN canal 58 a sua TV vai sair de maca o jogador da equipe da portuguesa não há outra alternativa da Matonense senão a vitória no próximo jogo contra a portuguesa para arrumar a casa vai para a entrada da grande área de novo jogada para o campo de ataque o Cairo está lá ele já até abandonou o gol toma a distância vai para fazer a cobrança de novo lançamento no primeiro pau bola foi de novo tocada tenta evitar a saída vem para a jogada perdeu Cairo está fora do gol Matonense vai tomar o gol vem para a bola a bola foi batida e se perde pela linha de fundo para a sorte da Matonense olha a falha do Cairo cobertura a bola se perde pela linha de fundo 49 minutos a Matonense não consegue o empate vem para a bola quando o árbitro apita fim de jogo aqui no estádio Eurico Mursa portuguesa santista 1 Matonense 0 Matonense que agora é a última colocada do grupo nesta segunda fase fim de papo obrigado torcedor da Matonense portuguesa santista e Matonense portuguesa